Lancei dois Adidas Spring Blade, um laranja e o outro verde Embrasei de Fireblade pra minha sede matar Minha sede de forgar, de gastar, de ostentar Fim de semana chegou, eu vou partir pra Guarujá Rapê de vista pro mar, os amigos vão encostar De só nada chama as gatas que a festa vai começar Rapê de vista pro mar, os amigos vão encostar De só nada chama as gatas que a festa vai começar Fala o porquê Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral Levo as top de linha aqui da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral Levo as top de linha aqui da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral E as top de linha eu vou pro litoral E as top de linha eu vou levar da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal Lancei dois Adidas Spring Blade Um laranja e o outro verde Embrasei de Fireblade pra minha sede matar Minha sede de forgar De gastar, de ostentar Fim de semana chegou, eu vou partir pra Guarujá Rapê de vista pro mar Os amigos vão encostar De só nada chama as gatas que a festa vai começar Rapê de vista pro mar Os amigos vão encostar De só nada chama as gatas que a festa vai começar Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral Levo as top de linha aqui da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral Levo as top de linha aqui da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal Tô legal, é fim de semana eu vou pro litoral E as top de linha eu vou levar da capital Baixada tá quarenta graus, e nóis tá como, nóis tá legal É só um dia, 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 dia,